O vereador Serginho registrou as emendas destinadas por ele para o setor de saúde de Taubaté. E aí 500 mil reais do ex-deputado Guilherme Mussi, que encaminhou para esta cidade. Então aí está, o prefeito cobrou, essa aí é a emenda do vereador para a área de saúde que nós destinamos, essa aí é a emenda desse ano, tá? Então só do vereador Serginho, quase um milhão de reais, aí também do deputado Guilherme Mussi e aquele deputado que eu apoiei, que pedi voto aqui na cidade de Taubaté, ele assumiu este ano, tá? Então nós estamos dialogando também com a assessoria, com o deputado, então pode ter certeza que virá emenda do Maurício Neves para ser então executada no próximo ano. Então recado aí para o prefeito que cobrou que o vereador Serginho não corre atrás de emendas. Então aí está provado que o deputado do Partido Progressistas destinou recursos para a cidade de Taubaté. Então recado aí para o prefeito para acompanhar a Câmara aqui que a gente sempre menciona de emendas de deputados.